Bom dia, amores! Hoje eu vou me ajeitar, né? A gente vai viajar. Aí eu vou fazer a manutenção dos cílios, pra não correr o risco de soltar na viagem, né? Vou dar um jeito nessas madeixas, deixar lisinho, alinhadinho, pra chegar bem, bem plena, bem linda. Sério, depois que eu conheci a online Artificio, eu não uso mais rasteirinha. Minhas rasteirinhas são essas sandalinhas aqui agora. Eu já tô aqui ajeitada, né? Que eu vou sair. E aí tô com a minha aqui no pé, ó, já recebida a última vez. E é assim agora. Antes de ir embora, manda um salve aí o pessoal. Aniversário da cidade lá. Salve. Aquele beijo. Onde é, gente? No sul da Bahia. No sul? É. Pronto, beijo. Pronto, família. Não vão acreditar, tô aqui no meio da rua, no meio do trânsito. E aí eu fui passar, né, a marcha de meu carro. E não foi. Eu tentando passar, não ia, não ia, não ia. Eu tava na quarta querendo ir pra quinta. Aí eu peguei e encostei aqui o carro. E agora o carro não quer mais passar marcha nenhuma. Aí eu tô aqui parada no meio do trânsito. E o carro não quer passar marcha. O que que eu faço de minha vida agora, gente? Ajeito, tô tentando passar marcha, ó. Não vai, ó. Não vai marcha nenhuma. Nem primeira, nem segunda, nem terceira, nem quarta. Não vai quinta. Eita, pra quinta? Faz um zoado estranho, ó. Oi, gente. Um seguidor me ensinou aqui, né, a passar a primeira marcha com o carro desligado. Eu consegui. Tô andando a menos de vinte quilômetros por hora, levando um carro pra casa de minha sogra, que era mais perto de onde eu tava, engarrafando tudo. O pessoal buzinando aqui, xingando. E eu andando com o carro nessa velocidade, na primeira marcha. E foi o que salvou. Porque senão eu ia ficar no meio da rua. Acabei de chegar aqui, gente, na casa da mãe de Abner. Não tinha ninguém em casa. Como a portaria já me conhecia, me deixaram entrar. Agora, espera a Abner vir me socorrer aqui, né? Olha, velho, as coisas acontecem nas piores ondas, velho. Eu vou viajar amanhã. Eu tenho tanta coisa pra fazer hoje, gente. Tanta coisa pra resolver hoje e amanhã de manhã, né? E justamente hoje o carro quebra. Mas é isso aí. Isso aí. Gente, cílios finalizados. E olha só como tá lindo de novo. Bem bonequinha, bem barbizinha. Do jeito que eu amo e enormes. Olha o tamanho disso. Isso aqui. Isso é só, pela misericórdia de Deus. Hoje em dia é sério. Hoje eu tô um caco, um caco. Saí do banheiro aqui. Batei nos queixo de frio. Peraí, nunca vi Salvador com o vento tão gelado como tá hoje.